Off. Compa Runga? Fácil. Escorre 4 números entre 0 para 9 e Raci Bobet. Saca 4 números de mesmo ordem e bota a gana 2005 para 100 florim. Se bota 1 off para 1 número, bota a gana 100 florim. Se bota 1 off para 2 números, bota a gana 25 florim. Se bota 1 off para 3 números, bota a gana 25 florim. E se bota 1 off para 4 números, bota a gana 50 florim. Se bota 1 off para 2 números, bota a gana 100 florim. Se bota 1 número, bota a gana 100 florim. Como a gana 100 florim. Coloto é loteria de aruba. Viradonha de bom mesmo vida. Antona, bom gosto. Coloto é loteria de aruba, introduciendo o ego novo de raspa e gana. Para promovir a Coltros tem 2 premios maiores de 6 mil florim. E esse é in notatura. Un record na premio cash por parte con un total de 1 milion. Punto 260 mil florim. Bidi papo Coltros, 10 florim, raspa e gana. E aqui com Coltros. Loto é loteria de aruba cambiando vida. Para máis información visita nos páginas web ou facebook. Bonito tarde, bom menino sorteo de loteria de aruba. Nesta 25 de octubre 2017. Minha nota Isa e Labadí. Unico novos no studio. Nosso representante de loto. També contador de copiare. Nesta clapa comisca que por me sorteo de loteria de aruba. Nesta clapa comisca que por me sorteo de aruba. Promembulita comisca e premio. Diga torcia para avartar. Diga número 2. Número 3. Segunda bolita. Diga número 3. Último bolita. Promembulita de copiare. Número 7. 2, 3, 3, 7. Si tu mira. E premio de copiare. Diga torcia para avartar. Se lê para de 2 premios de Katochi Número 9 5, a segunda bolita, o número 1 E a última bolita, o número 2 6, 9, 5, 1, 6, 7, 2 premios de Katochi a ganância é de três premios de Catochi. Número 3, 1. Número 6, e o último grito é de número 7, 3, 1, 6, 7, 6, 3, 3 premios de Catochi. A Bia Natura se não compra, chega na tua Catochi a tarde, se a para o Bic Fora, no seu prevo, se não vai partir. Número 1, a seguinte bolita é de número 9. Número 2, e o último bolita é de número 5, 1, 9, 2, 5, 6, a Bia Natura se não vai partir. E aí, depois, no momento, que está o 1-off, 1-off, que percebo 81, maneira para ganhar sorte, um Bia Natura, e o último bolita é de número 5, e o último bolita é de número 5, 1-off, que é de número 6, 5, 0, 5, 6, 7, 1-off, o Etares e Aplos premios Zodiac, está 25 de Octubre. e o último bolita é de número 6, 9, 4, 1, e aí está Zodiac para a tarde, para completar o sorteio, Como o time de apresentar o ciclo, vamos nos ver com a premia Zodiac. Esse ciclo devemos nos ver. A livrada e ciclo devemos nos ver com o o ganador. Vamos ver no segundo aplicativo na pantalla, para poder apagar o primeiro e primeiro premio de Catochi, vai para o One-off e também Zodiac. Na noite, só quatro florirão, para a feliz ganador, de Lotto Cinco. Lotto Cinco com Jackpot com quatrocent mil florirão. Vamos lá, vamos lá. Escoge 4 números entre 0 e 9 e há-se bobear. Saca todos 4 números de mesmo ordem e bota gana 2.500 florín. Se bota 1-off para 1 número, bota gana 100 florín. Se bota 1-off para 2 números, bota gana 25 florín. Se bota 1-off para 3 números, bota gana 15 florín. E se bota 1-off para 4 números, bota gana 50 florín. Minha bisabu, gana aunque bota 1-off. RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRASPAIGANA E aqui com o Gold Rush. Loto, a Loteria de Aruba, mudando vida. Para mais informações, visite a nossa página web ou Facebook. Oh, você conta do chipe para viver? Like a boss. Loto, a Loteria de Aruba. Vida doña de bom mesmo vida. Antona, por gosto. Loto, mudando vida.